As inscrições para o concurso público nacional unificado estão abertas a partir desta sexta-feira, 19 de janeiro, e podem ser feitas até o dia 9 de fevereiro. O Enem dos concursos, que vai selecionar candidatos para ocupar 6.640 vagas em 21 órgãos públicos federais, terá prova no dia 5 de maio, com previsão de participação de mais de 3 milhões de candidatos. O prazo para pedido de isenção de taxa de inscrição é de 19 a 26 de janeiro. Para se inscrever, o candidato deve acessar sua conta na plataforma gov.br. Serão aceitos todos os níveis de conta, ouro, prata ou bronze. Em seguida, é necessário preencher os formulários e anexar os documentos exigidos no edital. No momento da inscrição, o candidato vai escolher um dos oito blocos temáticos. A Fundação Sesgran Rio, instituição selecionada como banca organizadora, desenvolveu o portal exclusivo para aplicação do CNPU.